Fala pessoal, tudo bem? Medina novamente falando com vocês e a pedidos, né? Fiz o último vídeo aí falando sobre a minha perspectiva, meu review em relação a essa versão 26 do OBS e no vídeo eu falei sobre a questão da câmera virtual, né? Que já tá vindo ali como padrão no OBS e eu comentei que pelo plugin de câmera virtual é mais interessante, né? Você não fica preso somente ali ao PGM, né? Você pode fazer algumas coisas a mais com o plugin e com mais câmeras virtuais, né? Então o pessoal ouviu eu falar no vídeo e pediu que eu fizesse um vídeo em relação a isso. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como você pode estar utilizando o plugin com 4 saídas de câmeras virtuais, né? No plugin e claro também continuar utilizando a saída ali se você quiser do OBS. Lembrando que cada saída que você habilita consome ainda mais do seu hardware, né? Do seu computador aí. Então use com moderação, né? Consciente que vai consumir ainda mais aí do processo padrão que você já faz no seu computador, tudo bem? Então antes da gente continuar, venho lembrar vocês do nosso curso de transmissão para igrejas. Ele é para igrejas, porém você pode estar aplicando conhecimento em eventos, em lives, enfim. A técnica, né? A parte técnica é a mesma pra todos esses ambientes, todos esses setups aí, beleza? Então o link está na descrição, você pode estar clicando, entrando no site, já são mais de 67 aulas já, você pode estar aí aprendendo do zero ao avançado, né? A teoria, a prática e também conta com o meu suporte em um curso vitalício, beleza? Até esse mês de setembro de 2020 ele permanece o preço que está no site. Depois ele vai voltar para o preço original, né? Que é R$197, ele ainda está R$148,50, o que é de graça e ele vai permanecer muito, muito barato, R$197, que é absurdo a quantidade de aulas que tem, suporte vitalício, né? Então, estou mantendo esse preço, eu fui orientado a subir o valor para R$500, que é o valor dele de avaliação. Mas como eu tenho um compromisso com esse projeto, Missão Live, eu vou mantê-lo a esse preço acessível a todos, R$197, tudo bem? Eu vou perder dinheiro, mas eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falei lá atrás, há dois anos atrás. Inclusive, o canal está fazendo dois anos esse mês e eu vou fazer um sorteio de um curso, vou fazer uma live falando sobre o projeto, meu testemunho em relação a todo esse projeto, né? Então, eu convido você a conhecer o curso, os links também de projetos sociais, após, caso você queira apoiar, enfim, tem vários links abaixo aí, você pode estar clicando, por favor, isso também ajudará o canal, beleza? Deixe seu like, compartilha e aquela coisa toda de sempre, tranquilo? Sem mais delongas, vamos ao nosso tutorial. Então, pessoal, partindo para a prática, vou deixar esse link na descrição, que é o link para você baixar o plugin do VirtualCam versão 2.0.5 até a data de hoje, tudo bem? Então, deixei aqui em português para você poder visualizar e algumas considerações. Ele está falando que ele tem uma opção de inverter a tela, naquela questão que a tela fica invertida no plugin, mas ele está te orientando a não fazer isso pelo plugin, né? Pela configuração e sim você fazer direto no programa lá, no que você vai estar utilizando, o Skype, o Zoom, enfim, tá? Então, é um adendo que ele deixou aqui para a gente. Está falando que a saída que ele fornece é uma Direct Show, tal, etc, tal, como você pode estar utilizando, né? Nos programas, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Aí você pode estar lendo as informações aqui e compreender melhor, né? Então, tranquilo. Vou deixar o link, você pode estar olhando aí e lendo e se informando, tá? Então, basta você baixar ele aqui, né? Para download e ele já vai te dar o link para você baixar, tá? Então, é só baixar aí no teu computador. Depois que você baixar, você abre ele. E aí você faz a instalação, né? É só avançar, avançar, avançar. Escolha a quantidade de câmeras virtuais que você deseja utilizar. Eu já deixo quatro, né? Não tem problema, não preciso usar elas todas de uma vez, enfim. Mas eu já deixo instalado, caso eu precise. Então, basta clicar em Install e ele vai fazer a sua instalação, beleza? Feita a instalação, você abre o seu OBS, tá? Faça essa instalação com o OBS fechado. Muito bem, com o nosso OBS aberto. Então, vou mostrar para vocês aqui duas formas que você pode estar utilizando o OBS, tá? Então, primeiro eu vou criar uma cena aqui normal. Já tem uma cena padrão. E eu vou colocar uma fonte de cor, né? Vocês sabem que eu gosto de utilizar fonte de cores aqui para demonstrar, né? Então, eu criei uma cena com uma fonte de cor branca. Uma outra cena com uma fonte de cor. Deixa eu ver aqui. Eu posso mudar aqui, pessoal. Selecionar a cor, ó. Essa versão 26 do OBS já me dá isso. Verde. Pronto. Então, temos aqui. Vou criar outra cena com uma fonte de cor diferente. Só para a gente poder fazer vários testes, tá? Vermelha. Então, temos aqui. Branca, né? Um branco gelo. Verde, vermelha. E agora, vamos criar aqui uma fonte azul. Beleza? Então, temos quatro cenas aqui distintas. Tranquilo? Então, tá. Depois que você fez a sua instalação do plugin, você vem aqui em ferramentas. E ele vai aparecer aqui, ó. Virtual Cam. Tudo bem? Basta clicar aqui. E ele já vai te dar para você. Caso você deseje, inicie já com o OBS, né? Eu não recomendo. Isso aqui é para inverter a tela. No caso, o espelhado, né? Caso a câmera fique invertida. Ele orientou a não fazer por aqui. Simples programa. Que você vai estar utilizando vinculado ao OBS, tá? Mas, pode testar, né? Você vai testar e verificar se vai dar problema para você ou não, tá? E o manter aqui o aspecto rate, que é a questão do formato ali da tela, tá? Não precisa marcar. Só se ele, né? Girar, alguma coisa assim. Você mantém aqui o formato, beleza? E aqui, você escolher qual câmera você quer iniciar. A 1, a 2, a 3 ou a 4. Se você escolher a 1 e dar um start. Ó, e o frames aqui, esse cara aqui é teu amigo, tá? Então, quanto mais frames, mais qualidade ele procura entregar, tá? Pode ser que dê um delay, alguma coisa. Mas, toma cuidado com a questão de uso, de querer zerar o buffer aqui, que ele pode mais te atrapalhar, né? Na entrega da qualidade da imagem, tudo bem? Então, faça um teste. Por padrão, é o 3, eu vou deixar o 3, tá? Se eu dar um start aqui na câmera 1, vou dar um start. Ele vai estar mandando essa saída aqui, ó, PGM, tá? Do programa, tranquilo? Lembrando que, tudo que eu faço, habilito no OBS, ele vai pesar, ele vai consumir mais o processamento, tá? Então, use com moderação. Habilitei, então, a saída PGM no OBS câmera 1, tá? Se eu quiser parar, eu paro aqui, vou deixar ele ativo. E agora, eu quero mandar, eu posso mandar tanto essa cena, como que eu posso mandar essa fonte. Eu vou fazer na fonte, aqui nessa opção verde, tá? Então, eu clico no botão direito, vou em filtros, vou adicionar, eu vou aqui, ó, Virtual Cam, beleza? Virtual Cam 2, eu vou até colocar aqui, tá? E aqui, eu escolho o 2, mesmo processo, a questão de inverter a tela, se eu precisar, e vou dar um start, beleza? Fechou. Então, aqui tá funcionando. Ó, você pode ver que ele tá com um frame de 1, né? Vamos deixar 2 aqui, padrão, é questão de teste, pessoal, tá? Tranquilo. Então, estou com esse cara como Virtual Cam já, essa fonte como Virtual Cam, e estou com o PGM inteiro também, como Virtual Cam 1. Perceba que ele tá subindo o processamento. Aqui na cena 3, em vez de eu colocar aqui, eu quero colocar toda essa cena aqui, né? Em vez de ser a fonte. Então, eu vou adicionar aqui um texto, só pra gente identificar, ó. Cena 3, beleza? Então, essa é a cena 3. Vou clicar com o botão direito em cima da cena, e vou em filtros, e vou adicionar um filtro de Virtual Cam em toda a cena 3, e vou escolher aqui 3. Vou dar um start, fechar, beleza? Então, câmera virtual 1, meu PGM, câmera virtual 2, a minha fonte, que poderia ser uma câmera, né? Eu quero mandar somente a imagem de uma câmera, que ela seja virtual. A 3, eu quis mandar toda a cena 3, e a 4, eu posso escolher a fonte também, tá? Então, eu vou escolher aqui, Virtual Cam, a 4, e vou escolher a 4, e vou dar start, beleza? E eu também poderia utilizar aqui, se eu quisesse, a start Virtual Cam, tá? Poderia aqui escolher na fonte também, e escolher a saída virtual também pra utilizar, ele mandaria o PGM direto, tá? Tô mostrando só na utilização do plugin, tá? Tá pessoal, não estou mostrando aqui na câmera virtual, caso você esteja utilizando a versão 25, ele não vem, né? Com a câmera virtual aqui, tá? Perceba que tava lá com 3%, 3% mais ou menos de processamento, ó, já foi pra 12 aqui no meu caso. Então, tem isso que eu não tô streamando nada, né? Então, tem que tomar cuidado na utilização, na quantidade de output, vamos dizer assim, de câmeras virtuais no processo aí do teu computador. Eu vou abrir o zoom agora, só pra gente visualizar a utilização disso, tá? Muito bem, então eu abri um zoom aqui, poderia ser um Meet, um Skype, qualquer programa, tá pessoal? E eu vou selecionar as câmeras virtuais que eu configurei no OBS. Então, primeiro eu vou vir aqui, e vou escolher a 1, tá? Apesar dela não ter o 1 aqui na frente, ela é a 1, tá bem? Qual que é a 1? O meu PGM aqui do lado direito, ó. Agora eu vou escolher a 2, que é a cena 2, aqui o verde, né? Ó, cena 2. Qual que é o 3? Vamos lá no 3? Ó, cena 3. Então, é legal que você veja aqui, ó, ele tá invertido, né? O que eu posso fazer? Eu posso desinverter aqui, no caso do zoom, né? O mirror, né? O espelho do meu vídeo. Ou eu poderia fazer lá, né? Vamos ver se vai funcionar lá. Volto lá em filtros na cena 3. Deixa eu puxar pro lado aqui. Fica mais fácil pra gente visualizar, né? Aqui, clico em cima, né? E vem aqui, ó. E ele já inverte na hora, tá vendo? Então, segundo o desenvolvedor, diz que tá dando problema com isso aqui, ó. Pode funcionar ou não funcionar. Então, caso tenha no seu programa aqui a opção, já faz direto nele aqui pra evitar problema, né? E, muito bem, temos aqui a cena 4. Que colocamos um filtro dentro da fonte, né? De cor azul, não na cena. E ele aparece aqui. Beleza? Então, basicamente é isso. Ensinei vocês a estar utilizando o plugin. E eu poderia também fazer aqui direto na câmera virtual, né? Vou clicar até um... Vou... Perdão. Vou criar até uma cena aqui. Criar uma cena 5. E eu vou botar uma fonte de cor aqui. Diferente pra gente ter noção. Então, eu selecionei uma cena amarela. E vou dar um start, ó. Eu vou até selecionar ela aqui, porque ela já vem... Já levantada, né, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? A do OBS, ele tá sem câmera, né? Então, se eu startar aqui... Já aparece aqui pra mim. Tá bem? Então, você pode estar utilizando... A partir da versão 26, essa saída da virtual cam, que vai ser todo o seu PGM. E você pode estar utilizando também o plugin pra destinar uma cena, uma fonte de um vídeo, de uma câmera. Enfim, você pode estar selecionando o que você quiser. Beleza? Então, é isso, pessoal. Lembrando que isso aqui, obviamente, tá te mandando um vídeo, né? Não, tá te mandando um áudio, antes que alguém pergunte. E espero que você tenha aprendido. Dúvidas em relação ao conteúdo desse vídeo, na descrição, por favor, não me mande WhatsApp perguntando. Ah, eu vi um vídeo seu no YouTube, me ajuda. A ajuda está aqui, pessoal. O vídeo é bem explicado, foi bem didático, bem tranquilo de entender, tá? Dúvidas em relação a informações... Informações em relação ao curso, ou algum tipo de consultoria, alguma coisa em relação à transmissão. Tem meu contato abaixo no vídeo aí, beleza? Também tem os links dos projetos sociais que você pode também estar ajudando. E os demais links, fechou? Então, é isso aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.